Encosta sua cabecinha Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero o seu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Encosta sua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Quem não vai embora Porque gosta de mim Amor, amor, eu quero o seu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora